E aí galera, beleza? Franz mais uma vez aí com vocês. Aqui pessoal, aquele serviço que a zoegista não gosta de fazer. A gente arrancou as peças, colocamos, já tá pronto. Esse revestimento é da Seuza, junta seca galera. Junta seca, agora é só rejuntar ele. Falta só rejuntar. Foi ali, faltava essa lateralzinha também. E aqui um detalhe importante pessoal, na hora que você vai fazer a continuação, você tem que seguir o desenho certinho aqui, tá vendo? Tem que seguir o desenho pra não perder, vai ficar legal. Esse painel pessoal, a gente está rejuntando, mesmo ele sendo junta seca, ele precisa ser rejuntado. Porque senão fica aqueles vãos escuros. Então a gente rejunta com a cor muito parecida do revestimento pra ficar 100%. A gente está usando esse revestimento aqui, esse rejunte aqui pessoal. Esse aqui é o... deixa eu pegar essa aqui, uma outra luz aqui galera. Esse aqui galera, é o rejunte super fino, porcelanatos e cerâmicas da Quarticulite, cinza ou tono. Que é o que bate a cor desse revestimento da Seuza aqui, beleza? Terminando aqui, servicinho chatinho de fazer, voltar na obra que já está praticamente pronta. O pessoal está montando os móveis lá no fundo. E aqui é aquele painel que a gente falou pra vocês, junta a seca também da Seuza, ó. Revestimento tipo canjiquinha galera, ó. Juntinha sequinha aqui, ó. Tá vendo? Depois a gente rejunta ele, fica 100%. Nível a laser aqui, o Israel ali no procedimento. Dá um oi pra galera Israel. Israel no procedimento aí galera. Daqui a pouquinho esse painel fica pronto, o Israel já está chegando o aço dele aqui, ó. Aí a gente vai rejuntar também com uma cor muito parecida, que é o mesmo do chão, que é o marfim. Aí fica show de bola, beleza? Mas é isso aí galera, não tem como escapar. Serviço assim, que a gente tem que voltar pra fazer, o cliente... Cló, tem que voltar aqui pra fazer uns catadinhos. Não tem jeito, tem que fazer, beleza? Porque esse cliente satisfeito vai indicar a gente pra outros clientes depois. E aí a continuidade do seu trabalho vai indo, né? E você vai ganhando mais clientela. Beleza galera? Fica aí mais essas dicas aí pra vocês. Falou galera? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu pessoal, um abraço! Fui! 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 Tchau, tchau.